Vamos com o Alfredo Neto agora? O Alfredo chega então trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ana, tivemos uma prisão de um maior por tráfico e também por corrupção de menores e apreensão de um menor de 16 anos que foram flagrados comercializando drogas ali no bairro Jardim das Violetas, zona sul de Três Lagoas. A polícia militar fazia rondas pela região quando na rua Pogaciano Garcia, Moreira, acabaram avistando um trio fazendo ali uma conversa numa esquina e uma pessoa tentou correr dos policiais. Chamou a atenção, os policiais fizeram abordagem e conseguiu alcançar uma das pessoas. Esse rapaz estava com uma porção de crack e disse que teria comprado a droga das duas pessoas com quem ele conversava na esquina. Durante revista dessas duas pessoas, foi encontrado no bolso do menor aproximadamente oito papelotes de crack e maconha, uma porção grande que poderia ainda ser fracionada para poder aumentar a quantidade de unidades para venda, além de R$ 10,00 que estava no bolso do maior. O maior para a polícia é apontado como o traficante, o dono do entorpecente, que utiliza o menor para poder ficar com o entorpecente e assim tentar fugir do flagrante. Ambos foram levados para a DEPAC e apresentados para o setor policial. E a Força Tástica, Ana, foi informada de que um homem estaria fumando maconha em frente a uma avenida em Três Lagoas, na Zona Sul, ali na Maria Guilherme Estreves. A polícia militar foi até o local para poder fazer uma revista e lá acabaram encontrando o homem fazendo uso do cigarro, o cigarro de maconha. Ao fazer aí uma revista no ambiente, ele disse que a casa de material de construção era dele, e lá os policiais acabaram encontrando 15 gramas de maconha, que ele disse que seria para o uso pessoal, e uma pistola. Esse homem de 26 anos acabou sendo autuado por posse de entorpecente para o consumo pessoal e também por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Mas a arma não tinha registro, ela acabou sendo apreendida pela polícia. 13 munições em uma pistola com um comerciante aqui de Três Lagoas. Não foi dado maiores explicações pela polícia sobre a relação do armamento. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar da morte de um mecânico que acabou passando aí quatro dias em coma por conta de uma parada cardíaca após se engasgar com carne e também uma violência doméstica que acabou mobilizando quatro viaturas da polícia militar na noite de ontem, Ana.